Documentário e ficção num filme de Rogérez Ganzerla, com Arrigo Barnabé, Helena Inês e Grande Hotel. Cine Nacional, sexta, uma da manhã. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Porto Alegre é a sétima capital brasileira com o maior número de novos casos de câncer de boca e a primeira no número de fumantes regulares, um dos principais fatores de risco para a doença. E para alertar a população, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo nesta quinta-feira atividades educativas sobre o hábito de fumar e suas consequências. O evento faz parte do Dia Mundial Sem Tabaco e Dia Estadual de Luta contra o Câncer Bucal, que se comemora em 31 de maio. O atendimento é oferecido em uma tenda colocada no centro do Largo Glênio Pérez, em frente ao mercado público. Uma equipe de dentistas aproveita o espaço para conscientizar sobre os males do cigarro e do câncer bucal. No local, também é realizado o autoexame da boca. O índice de câncer bucal é grande em todo o Brasil, em Porto Alegre também bastante grande e como possui o tabagismo como fator de risco bem importante, esse evento fala sobre o tabagismo como fator de risco ao câncer de boca. Neste local, as pessoas vão ser orientadas a procurarem tratamento e se estiverem com alguma lesão, serão encaminhadas para um centro de especialidade odontológica. O serviço será oferecido até às 6 horas da tarde e não tem custo. A poucos metros da tenda, uma campanha que pede o fim do cigarro em paradas de ônibus foi lançada pela Prefeitura. Os números já têm mostrado quanto o fumo tem causado problema não só nas pessoas que fumam, mas também nas pessoas que não fumam. Então, a gente quer trabalhar a conscientização das pessoas nos espaços coletivos e nos espaços das paradas de ônibus, nos espaços coletivos. É extremamente importante que as pessoas evitem de fumar, tá? Não tem nenhuma punição prevista, mas é importante conscientizar as pessoas de deixar de fumar nesses espaços. Desde 2006, é proibido fumar em locais de uso coletivo, público ou privado em Porto Alegre. O terminal Parobé é o primeiro a receber os adesivos que fazem alusão à lei. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou ontem a primeira morte por gripe no Estado em 2015. A vítima é uma mulher de 85 anos. Ela tinha problemas pulmonares e era moradora de canoas. Mesmo pertencendo ao grupo prioritário de imunização, ela não tinha feito a vacina contra a doença. Segundo a Secretaria da Saúde de Canoas, a causa da morte foi um dos tipos de gripe A. Não é o vírus H1N1. Também tem uma cepa que está prevenida na doença, mas está dentro da influência sazonal. Ele não é H1N1, que foi responsável pelas epidemias. Esse tipo de vírus também é prevenido pela vacina, que em canoas tem sido procurada principalmente por idosos. Os idosos foram o grupo que mais procurou, e o que menos procurou foi os profissionais de saúde. Ainda estamos com uma meta de 28% de profissionais de saúde, idosos 52%, e o grupo geral 72%. As pessoas façam a vacina, faz uma diferença muito grande na saúde, é importante, né? Hoje em dia não se admite mais que se corra o risco de pegar a gripe tendo a vacina na unidade. Mari nota a diferença desde que começou a fazer a vacina há 11 anos. Não me deu mais aquelas gripes fortes que sempre me dava, né? Eu tive quatro vezes pneumonia também, nunca mais me deu. Também fazem parte do grupo prioritário crianças entre seis meses e menos de cinco anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, indígenas e portadores de doenças crônicas. Toda família se vacina, porque eles têm doença respiratória, né? Tem asma, então já é uma recomendação do médico que a gente sempre faça a vacina da gripe. Eu vou me proteger, assim, de doença. No estado, a imunização ainda não atingiu a meta do Ministério da Saúde, que é vacinar 80% dos grupos prioritários. Por enquanto, a cobertura está em 72%. Por isso, a campanha de vacinação que devia ter terminado na semana passada foi prorrogada até o dia 5 de junho e continua nos postos de saúde. A vacina previne contra três tipos de vírus, dois da gripe A e um da gripe B. Trabalhadores de diversos setores pretendem paralisar as atividades amanhã em todo o país. A mobilização é contra o projeto de lei da terceirização e as medidas provisórias 664 e 665. As MPs criaram novos critérios de acesso ao seguro-desemprego, a pensão por morte, a concessão do auxílio-doença e ao abono salarial. Entre os setores mobilizados está o dos metroviários. A Transurbi informou que não irá operar nesta sexta-feira. A orientação do CEPERS é de que as escolas estaduais também não tenham aula. O Sindibancários aprovou a adesão à paralisação, mas a decisão sobre o fechamento dos bancos será tomada no decorrer desta quinta. A mesma coisa vale para os funcionários da aviação civil, que decidirão hoje se vão paralisar ou não. Já as empresas de ônibus da capital também vão integrar o movimento, mas garantiram que irão acatar a decisão judicial de manter 30% da frota circulando durante o dia. O Plano Plurianual 2016-2019 do Governo Federal esteve em discussão hoje pela manhã na Assembleia Legislativa. O PPA é um planejamento que define os desafios e os compromissos do Governo Federal para os próximos quatro anos. A rodada do Fórum Dialoga Brasil atende os três estados da região sul com o objetivo de ampliar o entendimento entre Estado e sociedade. A rodada para a região sul aconteceu no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa e teve a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, e do governador em exercício do Estado, José Cairoli. Mais de 400 pessoas se inscreveram para o fórum, entre elas representantes de conselhos de políticas públicas, movimentos sociais, entidades da sociedade civil, empresariais e sindicais. Em pauta, as obras e investimentos para os três eixos estratégicos do Governo Federal. O acesso universal à educação de qualidade, a inclusão social para além da renda e a ampliação da produtividade e da competitividade. Não nos passa pela cabeça nenhuma outra forma de organizar as instâncias de governo, do Governo Federal principalmente e do Estado brasileiro, nenhuma outra forma que não seja um Estado indutor do desenvolvimento. O fórum vai colher sugestões da sociedade e também pretende deixar mais clara a conexão entre o PPA e o orçamento da União. O plano vai definir os valores orçamentários que o Governo pretende investir em cada linha diretriz de política pública. No encontro, os cortes de orçamento anunciados pelo Governo na semana passada também estiveram em pauta. Tem importantes investimentos que continuam sem nenhum corte, que é o caso da segunda ponte do Guaíba. O investimento da 116, a duplicação, e com uma redução da duplicação da 290. Isso mostra a disposição do Governo Federal em atender a necessidade da logística, a importância que o Estado do Rio Grande do Sul tem no cenário nacional. Rosseto também assegurou que o corte não vai interferir em grandes obras, como a Ferrovia Norte-Sul, por exemplo. Nós temos ajustes concentrados nesse ano, necessários para que o país volte a crescer com rapidez a partir de 2016, 2017, 2018, e sustentar, portanto, esta agenda de crescimento. Todo este ajuste preserva os grandes programas do nosso país, na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura logística, e o que nós estamos fazendo é criando as condições para uma retomada de um novo ciclo de desenvolvimento já a partir do ano que vem. O Fórum ainda vai acontecer em outras quatro regiões brasileiras até o dia 11 de junho. No final de agosto, o governo entrega o PPA ao Congresso Nacional. As mudanças na legislação do seguro-desemprego e do abono salarial podem prejudicar os trabalhadores. O texto aprovado esta semana pelo Senado torna mais rígidas as regras para a concessão dos benefícios. O projeto que agora aguarda a sanção da presidenta Dilma Rousseff pretende economizar 18 bilhões de reais ao ano. Depois de ser demitida do trabalho, no qual ficou por um ano e sete meses, esta auxiliar de serviços gerais procurou o Cine Porto Alegre para encaminhar o seguro-desemprego. Ela já sabe o que fazer quando receber o benefício. Estou pensando em ir para Santa Catarina, para tentar mudar a vida. Se o tempo de serviço de ida de Oliveira fosse inferior a um ano, seus planos talvez fossem adiados. Pelas novas regras do texto aprovado pelo Senado, o período trabalhado vai interferir no benefício. O trabalhador terá direito ao seguro-desemprego se tiver trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos dois anos. Antes, o empregado precisava de apenas seis meses. Para pedir o benefício pela segunda vez, será preciso nove meses de trabalho. E pela terceira vez, seis meses. Somente no primeiro trimestre deste ano, o Cine Porto Alegre encaminhou 6.500 pedidos de seguro-desemprego, 25% a mais do que a média estabelecida pelo governo federal. Na capital, 60% dos trabalhadores que encaminharam o seguro-desemprego em 2014 não ficaram mais do que seis meses no último emprego. Não é o ideal. O que nós queremos? Nós, enquanto gestores do trabalho-emprego, nós queremos que o trabalhador continue, que ele não venha ter essa rotatividade de ficar encaminhando o seguro-desemprego. Então, para nós não é favorável isso. Então, por isso que nós estamos aqui prontos a trabalhar, oferecendo oportunidades sempre, qualificando. O maior prejudicado nessa questão do seguro-desemprego é o trabalhador jovem, que está obtendo o seu primeiro emprego e começou a trabalhar há pouco tempo, então não havia pedido anteriormente esse seguro. Outra alteração significativa tem a ver com o abono salarial, o PIS. Atualmente, a lei exige 30 dias de trabalho para o recebimento do benefício integral. Com as novas regras, serão necessários pelo menos três meses no ano anterior. E o pagamento do benefício será proporcional ao tempo trabalhado. Agora é necessário um tempo maior de permanência do emprego para a obtenção daquele mesmo direito que se obtinha anteriormente de modo mais tranquilo, que era mais acessível anteriormente. Nesse sentido, eu falo em redução, porque se dificultou, se onerou mais o requisito para a obtenção do direito. Também está em discussão no Congresso a medida provisória que estabelece novas regras para a concessão do auxílio-doença e da pensão por morte. E na Câmara dos Deputados, foi aprovado ontem o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. A votação foi parte da série de sessões para apreciação da reforma política. De acordo com o texto aprovado em plenário, o fim da reeleição não se aplicará aos governadores eleitos em 2014 e aos prefeitos eleitos em 2012. Deputados estaduais e federais, senadores e vereadores continuam aptos a disputar a reeleição. Ainda ontem, os deputados rejeitaram o financiamento exclusivamente público das campanhas e aprovaram a doação de empresas a partidos, mas não a candidatos. Os dois temas ainda precisam ser aprovados em segundo turno na Câmara e necessitam da apreciação do Senado. E para falar sobre as mudanças aprovadas pela Câmara, nós recebemos aqui no canal aberto o professor de Direito Constitucional, Eduardo Carrion. Boa tarde, professor. Tudo bom? Boa tarde, Lívia. A disposição dos telespectadores e a de ti. Na terça-feira, a Câmara havia rejeitado essa questão do financiamento de empresas a partidos e a candidatos. E ontem, mesmo tendo sido matéria vencida, ontem voltou à votação e foi aprovada a partidos. O que isso representa? Foi uma insistência do presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho danoso para a vida política brasileira o financiamento privado, salvo de pessoas físicas dentro de um certo limite. Não só o problema das relações espúrias entre setor privado e setor político haja visto a corrupção e o custo para a sociedade. Eu tenho sempre dito que a nossa carga tributária, em torno de 36%, ela poderia ser reduzida a aproximadamente 25%, gerando riqueza para a sociedade e não envio de recursos para paraísos fiscais ou gastos suntuários se nós estancássemos a corrupção e o mau uso dos recursos públicos. Então, eu seria favorável a financiamento público das campanhas eleitorais, o que é a opinião também da Ordem dos Advogados do Brasil, financiamento privado de pessoas físicas dentro de um montante, um limite razoável, por exemplo, mil reais. Não só o problema da corrupção, mas o problema da fantasia que se cria com a publicidade eleitoral. Eu tenho, por vezes, dito que nós vivemos, na vida política, um mundo matrix e vem de gato por lebre. Muitas vezes, gato no sentido literal, pessoas que se apropriam dos recursos públicos. Se nós estancássemos o financiamento privado de empresas, nós teríamos campanhas eleitorais mais consistentes. O que se faz hoje? É uma fantasia. Nós vivemos num mundo matrix, quer dizer, o eleitor se transforma em um objeto destas campanhas eleitorais que são pura manipulação das mentes. Então, nós temos que voltar àquele padrão de campanhas, de ideias, de propostas, limitarmos o uso de recursos, recursos públicos também limitados. Não isso que ocorreu a questão de alguns meses que aumentaram substancialmente os recursos públicos para os partidos políticos e campanhas eleitorais. Mas esse mundo de fantasia, ele é funcional para a nossa vida política formada por apropriadores de recursos públicos. Então, nós temos que mudar a lógica. O que ocorreu, está ocorrendo na Espanha hoje e ocorreu alguns meses atrás na Grécia, mostra o que é a perspectiva de uma política renovada. Do jeito que está, as pessoas não se sentem suficientemente representadas pela nossa elite política. Bom, o STF estava julgando uma ação exatamente sobre este tema. Como é que fica agora? O STF sinalizava bem a proibição de campanhas eleitorais por empresas públicas. Empresa pública não é eleitora. Isso é um absurdo. É a tentativa de adquirir com recursos, ou cooptar com recursos, parte da elite política. Quer dizer, representarão empresas que têm poder econômico e não os eleitores. É como ocorre a política hoje no Brasil, a gente sabe que é isto. Agora, se nós estancarmos a contribuição de pessoas, de empresas, de pessoas jurídicas, nós temos que também controlar a utilização dos recursos de publicidade por parte do governo. Senão, quem está no poder, poder municipal, poder estadual, ou poder federal, utilizará recursos alocados para publicidade em prol dos seus candidatos. Então, terá que haver transparência e controle. Senão, nós penalizaremos determinados setores políticos. O STF pode fazer alguma coisa em relação a isso? Bem, se for aprovada uma reforma constitucional possibilitando, digamos, recursos de empresas privadas, de pessoas jurídicas na campanha eleitoral, bem, poder-se-ia, eventualmente, arguir a constitucionalidade da emenda à Constituição, mas dificilmente. Até é uma espécie, assim, de... Está desautorizando uma deliberação do Supremo Tribunal Federal, embora ainda não concluída. Bom, em relação ao outro tema, né? O fim da reeleição para cargos do Executivo, que também foi aprovada. E nesta quinta-feira também será votada a ampliação de quatro anos para cinco do mandato. O que o senhor tem a dizer? Qual o impacto dessa mudança? Bem, com relação ao Instituto da Reeleição, sou radicalmente contrário. O nosso sistema presidencial é um sistema presidencial já de um executivo hipertrofiado. A circunstância que estamos vivenciando neste momento de uma presidente da República, em grande parte, acuada pelo Congresso Nacional, é circunstancial. Mas, na tradição histórica, um executivo hipertrofiado, um legislativo, um Congresso Nacional, em grande parte, subordinado ao executivo. O Instituto da Reeleição, ele reforça essa marca da nossa experiência constitucional, que é diferente da experiência norte-americana. Lá são outras circunstâncias. Pois bem, já no início do século passado, Rui Barbosa chamava atenção para o risco e o desastre que seria o Instituto da Reeleição. E ele correspondeu a um interesse circunstancial, a reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele não serve, é ruim para as nossas instituições. Então, nesse sentido, está havendo bom senso por parte da Câmara dos Deputados, na perspectiva de aprovar uma emenda revogando o Instituto da Reeleição. E o que mais está sendo discutido, está sendo proposto nesta reforma política feita pelo Congresso? Bem, há uma série de questões ainda pendentes que estão sendo examinadas. Felizmente, foi derrotado o chamado Distritão. Isso foi um dos maiores absurdos que já se apresentou no Brasil. Desestrutura os partidos políticos, desestrutura a representação. O tal do Distritão, capitaneado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Felizmente, houve um mínimo de bom senso por parte da Câmara dos Deputados de recusar o tal, o famigerado Distritão. Isso não é compatível com uma experiência democrática ou distritão. Mas essa reforma política que está sendo feita no Congresso, muita gente discorda, diz que não é a reforma política esperada pelos brasileiros. Veja, o ideal seria uma reforma política que tivesse uma sistematização maior. Mas isso é inviável para o Brasil. A reforma política tem acontecido nas últimas décadas, passo a passo. Algumas mudanças avançam, outras até retrocedem. Não podemos esperar muito mais do que isto. Agora, alguma coisa tem que ser feita. Mas o principal é mudar os comportamentos, o que se teria, digamos, os costumes políticos, a ética política. Mude-se de presidencialismo para parlamentarismo, invente-se o que tenha que se inventar com a mesma elite política que nós temos, pouco avançaremos. Nós precisamos mudar certas práticas, certos costumes, certos referenciais. Fazermos algo diferente do que tem sido feito até agora. Alguns países estão dando exemplo. Chamei atenção há pouco com relação à Espanha e à Grécia. Ok, então. Muita discussão aí pela frente em relação à reforma política. Muito obrigada, Eduardo Carrion, professor de Direito Constitucional. E uma boa tarde. Muito obrigado e sempre à disposição. Bom, como temos visto, os últimos dias foram de chuva intensa em todo o Estado. Em alguns municípios, as fortes precipitações causaram problemas. Em Tapes, as chuvas fizeram com que córregos transbordassem e invadissem casas. A BR-116, na altura do município, ficou parcialmente bloqueada, forçando ônibus interestaduais com destino ao sul do Estado a mudarem o itinerário. As águas invadiram casas e ruas de Tapes, principalmente nas áreas de risco da cidade. Pelo menos 30 famílias tiveram que abandonar suas residências. Os bairros mais atingidos foram Arroio Teixeira, Ilhota e Vila Nova. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou que choveu na região mais de 50 milímetros. O Corpo de Bombeiros, Voluntários e a Defesa Civil trabalham intensamente nesses bairros para removerem as famílias afetadas pelas chuvas. Medida do governo federal reduz teto do financiamento de imóveis com recursos do FGTS. Também foi anunciado aumento da verba de empréstimo ao trabalhador para a compra da casa própria. O teto para financiar um imóvel caiu de R$ 750 mil para R$ 400 mil. A taxa de juros continua 7,66% ao ano. Quem quiser financiamento maior vai ter que pagar mais. O Conselho Curador do FGTS decidiu também injetar mais dinheiro para emprestar aos trabalhadores na compra da casa própria. A verba para financiamento de imóveis passou de R$ 600 milhões aplicados este ano para R$ 5 bilhões. Bom, todo sonho em ter a casa própria. Mas para que esse sonho não se transforme em pesadelo, o comprador deve tomar aí uma série de cuidados. A advogada, especialista em direito imobiliário, a Ana Cristina Martins, vai dar dicas aí para quem pretende comprar um imóvel sem correr riscos. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Como deve ser a primeira preocupação de quem for comprar um imóvel? A primeira preocupação, porque a compra de um imóvel requer muita formalidade. E a primeira preocupação que ele tem que ter, o comprador, é verificar se a pessoa que está vendendo esse imóvel, ela tem legitimidade para vender e se o imóvel realmente pode ser vendido com segurança e tranquilidade. E para isso é necessário verificar uma série de certidões, tanto relativas ao imóvel quanto à pessoa física ou jurídica do vendedor. Essa documentação, quem deve colher é o comprador? Por interesse do próprio comprador que realmente vai buscar esta segurança, geralmente ele até contrata uma assessoria e essa assessoria, então, diligencia e analisa estas certidões. Bom, e quais são as vantagens de quem for comprar um imóvel na planta, por exemplo? Existe vantagem nessa questão também legal, documentação? O imóvel na planta, a principal vantagem é a facilidade na negociação. Ele tem um preço mais acessível e maior flexibilidade no parcelamento da parte de recursos próprios, porque posteriormente vem um financiamento bancário. Existe algum risco? O risco mais comum é o atraso na obra, inclusive tem acontecido muito e se procura no próprio contrato já apresentar uma multa pré-estabelecida para que se houver o atraso, então ela possa ser aplicada em favor do comprador. E existe como, por exemplo, o comprador, ele tem que saber o histórico da construtora, ele tem como ter essa informação? Na verdade, hoje a maioria dos empreendimentos, eles são financiados. E tem até uma garantia, um seguro-garantia oferecido pelo banco e contratado, que dá uma certa tranquilidade. Temos também hoje o patrimônio de afetação, onde o empreendimento tem um CNPJ próprio, onde ele tem, então, as receitas e despesas neste próprio CNPJ, de forma que não mistura com outros empreendimentos da construtora. Então, isso dá uma segurança também para o comprador, o próprio financiamento, então, bancário. E tem certidões que podem ser vistas, mas nesse momento de obra, realmente são as cláusulas do contrato que têm que ser verificadas. E no imóvel usado, quais são os problemas que o comprador pode encontrar? No imóvel usado, geralmente, débitos, pendências, por exemplo. Uma alienação fiduciária pode ser muito bem tratada, uma penhora, tem que verificar a situação do processo e fazer o pagamento, ou, enfim, acertar e ajustar dentro do contrato de promessa de compra e venda, débitos de IPTU, débitos de condomínio. Tudo são situações que têm que ser verificadas a partir da matrícula e das certidões. Assim como verificar se o vendedor tem feitos ajuizados contra si, tanto na esfera estadual, federal, quanto na Justiça do Trabalho. É importante verificar também os tributos federais, estaduais, municipais, débitos trabalhistas já constituídos. Então, isso tudo são questões que são vistas e que preventivamente se evita problemas futuros para este comprador de imóvel. E o caso de um imóvel hipotecado no banco também, é um risco? Não, não, porque normalmente hoje a pessoa compra, se ela compra à vista, esse débito que existe com o agente financeiro é quitado com recursos próprios. Isso tudo é desenhado dentro de um contrato de promessa de compra e venda, esse programa como isso vai ser feito. Se for com financiamento bancário, o financiamento do novo comprador vai quitar o financiamento existente e vai liberar essa hipoteca ou alienação fiduciária que existe em favor do banco. E o banco, então, vai comparecer a este contrato do novo comprador que está adquirindo financiamento, esse contrato em força de escritura pública e aparecerá como intervenente quitante. E os contratos de gaveta, o pessoal pode também encontrar algum problema ou não? Contrato de gaveta não é aconselhável, né? Ele é um contrato particular feito apenas entre as partes e normalmente o imóvel está alienado ou hipotecado a uma instituição financeira. Comumente, o comprador, então, que encontra dificuldade numa aprovação de crédito ou por idade ou por restrição cadastral, enfim, acaba buscando negociar diretamente com este proprietário, vendedor, apesar da alienação. Então, sem que a instituição financeira tenha conhecimento, as partes fazem esse negócio. E esse negócio é feito, então, por este contrato particular, onde não é dada a publicidade para que outras pessoas tenham conhecimento. E existem riscos, né? O imóvel vai seguir na titularidade do vendedor, então, é o CPF dele que vai ser prejudicado, no caso do inadimplemento junto à instituição financeira. Havendo débitos de IPTU e condomínio, ele que vai ser a pessoa que vai receber uma cobrança. E esse imóvel pode vir atrapalhar ele na compra de um outro imóvel, seja pelo próprio comprometimento de renda, porque ele vai ficar com esse comprometimento de renda na instituição financeira. Pode atrapalhar ele na compra de um outro imóvel com fundo de garantia, por ele já ser proprietário desse imóvel financiado. E o comprador também tem o risco, apesar dele ter uma procuração pública, que muitas vezes, junto com o contrato, se faz uma procuração pública para transferência da titularidade depois da quitação da instituição financeira, existe o risco de falecimento desse proprietário. Então, é melhor não. É melhor não. É bem melhor não. Ah, bom. Conversamos com a Ana Cristina Martins, advogada, especialista em direito imobiliário. Ana, muito obrigado, hein? Uma boa tarde, hein? Prazer, até logo. Rodovias federais gaúchas vão ter aumento do limite de velocidade. Nas estradas duplicadas, os motoristas vão poder dirigir até 110 km por hora, em pistas simples, no máximo 100. Pelo menos quatro BRs devem fazer parte da mudança, que ainda não tem data para começar. Mas os estudos estão bem adiantados. O DENIT pretende instalar nos próximos dias novas placas de velocidade e revisar o limite de lombadas eletrônicas e pardais em várias rodovias. O Departamento e a Polícia Rodoviária Federal garantem que, com melhorias na sinalização, a medida é segura. É o que você confere na reportagem da TV IJUI. Mas essa mudança deverá ocorrer apenas para veículos leves. Caminhões e ônibus terão limite de velocidade menor. Mas a grande questão é, o número de acidentes deverá aumentar por causa disso? Eu acredito que não. A gente discorda dessa colocação, até porque é um estudo para que isso, ou para que a prática de um aumento da velocidade efetivamente se concretize. As rodovias que vão ser implementadas a um aumento de velocidade, elas também passarão por melhorias, melhoramentos na questão de pavimento e de sinalização. E as tratativas feitas com os órgãos Polícia Rodoviária Federal, DENIT e Ministério Público, inclusive, em conjunto, chegaram à conclusão que há essa possibilidade técnica, então há de se avançar nesse aspecto. Ainda não se tem um prazo definido para o início dessas medidas, pois tudo depende das melhorias de pavimentação, além da criação de terceiras pistas. Bom, a gente falou um pouco aí sobre o aumento da velocidade em algumas estradas, né? Esse aumento aí não é garantia de menos transtornos do trânsito. O grande gasto de tempo para se deslocar ao trabalho prejudica a população de inúmeras maneiras. O mau rendimento no trabalho, o pouco tempo que cada indivíduo tem para si mesmo, o cansaço, a perda de qualidade de vida são algumas das consequências da mobilidade ineficiente nas grandes cidades. Centros urbanos, onde os serviços de transporte e infraestrutura são de má qualidade, geram impactos negativos em vários aspectos. E é a hora de se pensar em soluções para uma boa mobilidade e em busca de uma sociedade melhor e mais sustentável. Várias cidades do mundo conseguiram atingir esse objetivo, mas o que é que deram certo? É o que a gente vai saber agora com o Jorge de Biagi. Arquiteto, urbanista. Boa tarde, tudo bem, Jorge? Tudo bem, boa tarde. Bom, algumas cidades que deram certo no mundo, uma delas é a Mendonça, na Argentina. O que eles fizeram de certo lá na questão da mobilidade urbana? O que há correto? Conseguiram de forma certa? Existe uma preocupação desde o início dessa cidade de dotar de um sistema viário muito bom, é uma cidade de uma planície, e também um cuidado no desenvolvimento urbano, desse núcleo da relação de densidades, a distribuição da população dentro dessa malha urbana, que permita uma racionalidade maior do sistema de transporte. Sim. Essa é uma questão muito importante. E no Brasil, houve, na época, no PUM, do desenvolvimento da população brasileira, lá pela década de 50, e que atropelou os sistemas, as infraestruturas dos grandes brasileiros. E, com isso, nós ficamos um pouco atrasados nas soluções. E, quando elas vieram, elas tiveram grandes impactos no sentido... Foi muito mais difícil a implantação, e se torna ainda muito difícil, a implantação de sistemas racionais de transporte... do transporte coletivo urbano. Sim. Porque o transporte coletivo urbano, quando planejado, se prevê destinos, densidades, que se possa atender de uma forma racional. Quando não existe a base racional, as soluções também não têm condições de poder ter o mesmo... a mesma qualificação quando se tem um desenvolvimento urbano racional. Existem exemplos aqui no Brasil que conseguiram... Existe algum exemplo no Brasil que teve, conseguiu ter esse pensamento? Tem várias cidades brasileiras que avançaram muito nesse tema através de planejamentos já feitos há muitos anos atrás. Tem a tradicional Curitiba, tem cidades do Noroeste de Santa Catarina também que pensaram muito sobre esse assunto, e tem sistemas interessantes. E mesmo na nossa cidade, há uma preocupação muito grande dos setores públicos em melhorar esta relação. Não se admite mais que se faça um planejamento de desenvolvimento das cidades sem considerar a mobilidade. Quer dizer, a mobilidade hoje, já há algum tempo, é parte intrínseca do pensar urbano. Professor, eu vou pedir uma licença, isso a gente vai ver agora aí, porque um exemplo sobre umas obras de BRTs que estão acontecendo aqui em Porto Alegre, os ônibus voltam a circular no corredor da Osvaldo Aranha, mas agora o bloqueio será na Avenida Paulo Gama, a mesma Osvaldo Aranha. O ônibus de Porto Alegre voltaram a circular no corredor da Avenida Osvaldo Aranha nesta quinta-feira, o local ficou interditado por aproximadamente três meses para os coletivos em função das obras do sistema BRT. Após a liberação do corredor, a EPTC realizou um bloqueio de uma faixa da Avenida Paulo Gama no cruzamento com a mesma Osvaldo Aranha. A medida reduziu uma faixa de rolamento em direção ao túnel da concessão. Essa interrupção também faz parte das obras para a implantação do BRT e vai durar aproximadamente 30 dias. Bom, professor, nós estamos vendo aí uma obra do BRT. O BRT é uma solução para Porto Alegre? Existe uma solução para Porto Alegre? de mobilidade urbana do BRT seria uma solução de transporte urbano, de transporte peritivo. O BRT é uma das soluções pela racionalidade que ele apresenta num sistema como um todo, aumentando a velocidade, aumentando a capacidade de transbordo, a velocidade de transbordo. Isso dá eficiência ao sistema como um todo e tornando mais adequado. Eu acredito muito no BRT. Sim, mas a forma, o projeto aqui em Porto Alegre, ele é viável, ele pode ser implantado de forma tranquila. Como é que você analisa isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Existem dificuldades porque, sabe que esse sistema de transporte é um complexo muito grande. Existem interesses de grupos, interesses empresariais, enfim, e tem dificuldades até na própria implantação em função do sistema viário. Então, é uma implantação complexa. Mas, se nós conseguirmos chegar lá, certamente nós vamos melhorar o nosso sistema coletivo. E o metrô, em Porto Alegre? O metrô, eu já acho mais complicado, porque o metrô, além de ser uma obra muito grande, onerosa, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que é tal o volume de recursos de metrô que talvez a gente possa fazer uma outra conta, melhorar as infraestruturas existentes e dotar de sistemas tradicionais. Mas, enfim, isso é um pensamento, é uma ideia que vai, muitas vezes, contraria, outros que tenham... Mas, eu acho que nós deveríamos aprofundar estudos profundos de resultados econômicos. Quando tu diz essa questão de seria um valor muito grande em ser investido em metrô, quando tu diz em ser investido em obras do tipo para aviação, automóveis, ônibus, bicicletas, seriam essas outras? A gente pode ter projetos em superfície de coletivos que talvez possam ser, quem sabe, mais econômicos, porque o metrô, eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns segmentos de treino de superfície, principalmente no Brasil, em outras cidades, é um transporte extremamente eficiente, é um transporte competente, é um transporte utilizado mundialmente, mas eu e o Porto Alegre acho que talvez sejam necessários estudos mais complexos para a gente poder chegar lá pelo volume de recursos que serão aplicados e porque a questão da mobilidade está muito vinculada ao desenvolvimento da cidade, então, se a cidade, nós tínhamos até 30 anos atrás, aproximadamente, 30 ou 40 anos atrás, nossas linhas de bonde, que eram determinadas pelos bairros que foram planejados pelas companhias que implantaram esse sistema e, veja bem, os bairros com glória, Teresópolis, Petrópolis, Navegantes, enfim, a maioria dos bairros foram instalados de uma forma planejada e a companhia que planejou esses bairros foi a que levou o transporte. Está certo. Jorge de Biage, arquiteto urbanista, a gente com certeza vai ter outra oportunidade para conversar mais a respeito sobre a questão da mobilidade urbana que assunto bastante manguei. Obrigado por ter participação, obrigado pela gentileza e pela presença. Muito obrigado. Bom, agora é a vez do esporte com o nosso comentarista Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcel. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para as pistas? Nosso assunto hoje, nosso papo é velocidade, motores, pistas e está conosco aqui no nosso programa para participar conosco o Erlon Radel que é responsável pela comunicação na Federação Gaúcha de Automobilismo. Bem-vindo, Erlon. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Obrigado por estar conosco aqui no canal aberto. A Federação de Automobilismo, só para lembrar os nossos telespectadores, ela foi criada em 1961. Ela é a entidade máxima do esporte motor no Rio Grande do Sul. Para que o senhor e a senhora tenham uma ideia, é a Federação de Automobilismo com o maior número de clubes filiados no país. São 45 clubes filiados. Erlon, o Gaúcho é um apaixonado por velocidade? Ele tem o seu público fiel? Com certeza. Eu diria apaixonado e fiel, realmente. Apaixonado e fiel. Ele não troca por nada. O exemplo é o que nós temos aqui, provas que são consideradas as referências no país inteiro, como no rali, na velocidade mesmo, levando multidões ao autódromo. Nós tivemos semana passada o rali de Erechim que levou 30, 40 mil pessoas. 30, 40 mil pessoas? Nos três dias, nos dias de duração. Então, é um evento sem par no país. O Veloparque, na arrancada, tivemos uma etapa do Brasileiro duas semanas atrás com 20 mil pessoas. no interior, existem muitos regionais de velocidade em cidades pequenas que levam 5, 6 mil pessoas que, para o tamanho da cidade, pela proporcionalidade, é um evento muito bom. Quais são as principais provas que ocorrem no Rio Grande do Sul? Eu não diria provas, mas sim, são categorias. Categorias? Categorias. Esse é o termo. O kart é muito forte, existe um campeonato gaúcho que é realizado em um final de semana, que leva um grande número de participantes e de pessoal, mas nós temos campeonatos gaúchos de marcas que são carros mais semelhantes com os carros que a pessoa dirige na rua, temos os protótipos que são carros construídos especialmente para competições, Copa Fusca, que utilizam Fusquinha. Sim, pelos apaixonados pelos apaixonados. As categorias de fórmula que servem para a gurizada que está saindo do kart entrar no mundo da velocidade, geralmente, é o primeiro passo, ele sai do kart e entra numa fórmula, que é o primeiro passo da velocidade de quem quer seguir uma carreira. O Rio Grande do Sul tem hoje quatro autódromos, tem o Tarumã, a mão, que é o mais tradicional de todos, o Veloparque, tem Santa Cruz do Sul e... Guaporé. Guaporé. E tu me dizias que também utilizamos o autódromo de Rivera. Isso, desde o que foi inaugurado no ano passado, reinaugurado, já que é um autódromo antigo e passou por uma extensa reforma. Mas que é um bom autódromo. É muito bom, é um lugar fantástico. A gente foi muito bem recebido pelos uruguaios e já fizemos duas corridas lá, duas provas, uma de protótipos e outra de fuscas e marcas. E a receptividade do povo uruguaio é uma coisa fantástica e temos mais duas provas marcadas esse ano. País irmão, país vizinho, né? Quais as próximas provas que nós vamos ter aí? Até vale tu convidares o nosso telespectador. Nós temos na próxima semana, no próximo domingo, dia 7, em Santa Cruz do Sul, Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos, Copa Fusca, Fórmula RS, que é a fórmula regional, e a participação da Fórmula 4 Uruguaia, que eles vão fazer mais uma prova conosco. E depois, no outro final de semana, dia 14, nós temos em Guaporé o Campeonato Gaúcho de Endurance, que são protótipos e carros de turismo que correm em uma prova de duas horas, com troca de pilotos, abastecimento, e a Copa Classic, que utiliza carros com mais de 30 anos de fabricação. Erlon Radel, muito obrigado pela tua presença aqui no Canal Aberto e o espaço está sempre à disposição. Eu que agradeço o Espaço Aberto para a Federação Gaúcha, que é uma entidade que está sempre aberta para todos que quiserem participar ou se informar. Muito bem, você sabe, né? Você que acelerava para um autódromo, não nas rodovias, não nas avenidas, e sim no autódromo. Está certo? E há dois meses, um dos mais populares ceresteiros do Rio Grande do Sul ganhou uma nova biografia. Fruto de um trabalho de uma década do jornalista Marcelo Campos, o Almanac do Lupe, é considerado uma das obras mais completas sobre a vida e a carreira de Lupicínio Rodrigues. E para falar mais sobre essa publicação, participa aqui com a gente o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Tudo bom? Para quem gosta, então, e se interessa por Lupicínio Rodrigues, essa obra é uma boa pedida? Puxa vida, é uma ótima pedida, né? O Almanac do Lupe do Marcelo Campos, né? Marcelo Campos, jornalista e pesquisador, ele, inclusive, já tem se notabilizado por trabalhos semelhantes, né? Ele fez um livro também a respeito do Johnson, que foi um intérprete do Lupe, do Alcides Gonçalves, do Norberto Baldauf, e esse livro chama atenção porque a gente vai folheando, o texto é muito rico, é super leve, bem objetivo, e a gente vai descobrindo coisas interessantes que nem todos sabem a respeito do Lupe. Por exemplo, lá no começo, né, da sua vida, em 1921, ele foi entregador da Livraria do Globo. Em 1932, ele participou, ele estava no Exército, participou da Revolução lá em São Paulo, constitucionalista, na categoria de padioleiro. Em 1949, ele abriu uma churrascaria, Galpão do Lupe, aqui em Porto Alegre. Tem fatos claro, os mais conhecidos, por exemplo, o Hino do Grêmio, né, inspirado numa greve de ônibus e bondes, ele, né, aquela clássica frase, né, aquele clássico verso, até a pé nós iremos. Ou seja, além disso tudo, o livro é riquíssimo também em fotografias, em imagens, né, que cobrem toda a vida do Lupe Cine Rodrigues, desde a infância, inclusive, tem fotos da extensa família do Lupe. Além das fotografias, também, existe em alguns momentos, aqui, em alguns pontos da composição do livro, trechos das músicas do Lupe, né, não só as mais conhecidas, como aquelas que nem todos conhecem, né. Muita gente acha que ele tem meia dúzia de música, dez, doze músicas, na verdade, no final do livro, aqui, tem o cancioneiro completo do Lupe, né, duzentas e oitenta e seis canções. Por tudo isso, né, bons motivos pra gente ler, esse é o Manac do Lupe, do Marcelo Campos, quem quiser conhecer esse livro, né, um livro que é da Letra e Vida, em parceria com a editora da cidade, apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, dá um pulinho no Centro Municipal de Cultura, Érico Veríssimo, Esquina Ipiranga, e vai poder adquirir esse belo livro ao Manac do Lupe, do Marcelo Campos. É isso, Lívia. Tá bom, muito obrigada ao Manac do Lupe, boa, ótima dica, até mais, Gil. Até. Você tem o hábito de ler? A TV Ijuí fez uma reportagem sobre a importância dessa prática. Passa um, passam dois. Deixa a Bíblia pra depois. Passa dois, passa o três. cara, foi uma tendência. É dessa forma que a professora Maria Helena Frantz encanta os pequenos leitores e desperta neles o interesse pela leitura. Interesse que nela foi despertado desde muito cedo. A minha relação com a literatura, eu acho que é uma relação visceral. É aquela relação de sempre. porque eu já nasci numa família com pais leitores. Formada em letras e mestre em literatura, a professora aposentada possui seis obras literárias publicadas, todas para o público infanto-juvenil e acredita que a literatura é a porta de entrada para formar bons leitores. Eu acredito demais nesse poder transformador da leitura. E como professora nas escolas vivendo o dia a dia da escola, todos os professores de todas as disciplinas, sempre aquela queixa que o aluno não lê, o aluno não interpreta, isso tanto na matemática quanto na história, em todas as áreas do conhecimento. E a gente vendo isso e analisando, debatendo com os colegas, a gente via que esse é o nó da educação. Esse é o grande nó que nós temos para desatar. Formar sujeitos, leitores. Uma janela para o mundo. Uma nova possibilidade de ver a vida. Um lugar onde tudo é possível. Em Ijuí, o lugar que abriga tantas obras da literatura, abriga também clássicos infantos juvenis. Quem não lembra da aventura dos netos da Dona Benta em O Minotauro de Monteiro Lobato? Ou os famosos livros da coleção Vaga Lume? É aqui, em meio às prateleiras cheias de histórias, que as melhores aventuras, os mais intensos romances e os piores crimes acontecem. Aqui, quem manda é a imaginação. A leitura, ela deve sempre nos abrir para o mundo, nos encantar. Uma leitura sem encantamento é uma leitura, ela é uma leitura vazia. a gente precisa sempre descobrir, redescobrir, reinventar, criar. A leitura, ela acrescenta algo ao teu espírito, à tua alma, às tuas emoções. A leitura se mostra importante em todos os momentos de nossa vida, mas os números mostram que ler ainda é um hábito pouco praticado no Brasil. A média de livros por habitante no país é de duas obras completas por ano. O hábito da leitura ele é fundamental. Hoje pesquisas já comprovam que pessoas que leem na infância, na vida adulta, na idade mais avançada, na terceira idade, tem muito mais memória do que pessoas que não leram. E é pelos clássicos que os alunos da escola Soares de Barros de Ijuí estão entrando no mundo da leitura. Aqui, o interesse surge através de releituras de grandes obras que viraram filmes. E tem dado certo, o que você mais gosta de ler? Eu gosto mais de ler as fábulas de Monteiro Lobato. Eu gosto de Monteiro Lobato. Maurício de Souza. É a Récia e o René Russo. Maurício de Souza e o Antônio do Pequeno Príncipe e do Mônica Jovem. A importância de se ler desde cedo, essa, eles têm na ponta da língua. porque isso aumenta o nosso vocabulário, a escrita e na aprendizagem mesmo. Importante essa questão, né? Fomentar a leitura nos primeiros anos de vida. E a garotada aprendeu bem como é importante. É verdade. Bom, o canal aberto volta amanhã ao meio de 30. Nesta sexta-feira você vai ver uma entrevista sobre vinhos gaúchos e também vamos dar dicas para quem quer passar em concursos públicos. Encerramos imagens com o concerto da Orquestra Filarmônica da PUC que ontem à noite apresentou um repertório dedicado aos seriados famosos da televisão. Boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde. 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 Boa tarde.